A Câmara dos Deputados deve votar amanhã a proposta de emenda constitucional que muda o Conselho do Ministério Público. Procuradores dizem que a PEC é inconstitucional e pedem integral rejeição da proposta. Mais de 3 mil promotores e procuradores do Ministério Público Federal e dos Estados assinaram uma nota de repúdio contra a proposta de emenda à Constituição de autoria do deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo. O abaixo-assinado será entregue aos parlamentares para pedir que a PEC seja rejeitada. Na prática, as mudanças aumentam a influência do Congresso no Conselho Nacional do Ministério Público. O órgão é responsável por fiscalizar a conduta de promotores e procuradores. Pela proposta, os deputados federais e senadores passam a escolher o corregedor. O número de indicados do Congresso para o Conselho aumenta de dois para cinco. Ministros dos Tribunais Superiores também ganhariam assento no Conselho. E abre-se ainda a possibilidade do CNMP revisar atos de promotores e procuradores, o que poderia permitir a anulação de denúncias ou pedidos de prisão. Os promotores e procuradores argumentam que se as mudanças passarem a valer, a autonomia do Ministério Público para investigar fica comprometida. E haveria espaço para interferências políticas nos processos. As entidades afirmam ainda que a independência institucional do MP é protegida pela Constituição e que a proposta não respeita esse ponto. O texto deve entrar na pauta de amanhã da Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, afirmou que a proposta que muda a composição do Conselho Nacional do Ministério Público, se for aprovada, pode representar o fim da impunidade em um órgão muito forte. Segundo ele, a PEC é polêmica, mas o objetivo é fazer com que a sociedade tenha maior participação no Conselho, porque ele não estaria funcionando para punir os seus integrantes. Legenda Adriana Zanotto